Inspiração não faltou! O Xiaomi Redmi 12 saiu demais! É tudo teu! Design bonitão de tela infinita de 6.8 polegadas Full HD Plus e com sensor de digitais na lateral do aparelho. Tem desbloqueio por reconhecimento facial e roda sistema Android 13 e processador Octa-Core junto com 4 ou 8 GB de memória RAM. Vem com bateria 5000 com carregamento rápido além de câmeras com inteligência artificial, sendo a frontal de 8 megapixels para selfies e a traseira tripla com modo noturno e flash. A principal de 50 megapixels, a de ângulo aberto de 8 megapixels e a macro de 2 megapixels para imagens bem de perto. É dual-chip nano-SIM, com internet por 4G ou Wi-Fi bem rápida e com armazenamento de 128 ou 256 GB, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Ele pode valer a pena nas seguintes faixas de preço e infelizmente não traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E agora você vê mais informações e uma comparação de tamanho bastante útil. Aproveite e se inscreva também no canal. Aproveite e se inscreva também no canal.